Já na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, os ministros negaram pedidos de habeas corpus a um médico pediatra condenado por abusar de adolescentes. Entre os vários pedidos de habeas corpus que foram julgados pela segunda turma, está o de um médico condenado em São Paulo em 2003 a 114 anos de prisão por atentado violento ao pudor. Ele havia gravado fitas com cenas de abusos de pacientes adolescentes. O médico se desfez desse material, que foi encontrado no lixo por um homem que assistiu às gravações e depois vendeu as fitas a uma emissora de TV. As imagens foram veiculadas ao público. A partir daí teve início o processo judicial. As vítimas sofriam abusos depois de serem dopadas pelo médico. O réu pedia nulidade da sentença alegando que ele e o advogado não tiveram acesso às fitas originais para melhor preparar a defesa. Nos autos do processo, segundo os ministros, consta que as fitas originais não poderiam ser cedidas sob o risco de perda ou desaparecimento das provas. Mas as cópias do mesmo material estavam disponíveis. Dessa forma, os ministros negaram o pedido de habeas corpus. Já um caso curioso em que a defesa do réu apelou para o princípio da insignificância foi o de um homem condenado a um ano de prisão em Minas Gerais, pelo furto de duas caixas de baralho no valor de 40 reais. Nesse caso, o réu já tem uma extensa ficha criminal. É reincidente e tem mais quatro condenações penais, o que levou os ministros a negarem o habeas corpus.